Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Então, o Big Brother, se fosse ao contrário, igual a Fazenda, eu chegava até a final. É, sei que pra Fazenda, pô. Vota pra ficar, é mó cagada essa porra de votar pra sair. Vamos lá, tá nós três no... Vota pra ficar, é. Na Fazenda, vota pra ficar. Isso. Por quê que é? Olha a diferença. Tá nós três no paredão. É. Vocês dois são amigos. Aham. É dois contra um. Sim. Se vota pra sair, as suas duas torcidas vão votar pra minha sair. Perfeito. Se é votar pra ficar, a sua torcida... Eu voto pra um, ele vota pra outro. Não, a sua torcida vai votar pra você... Ficar. Ficar. A dele vai votar pra ele ficar. E a minha vai votar pra eu ficar. Por quê? Porque a torcida vai ter medo de você poder sair. Você tá entendendo? Perfeito. Mas a Fazenda é assim. A Fazenda é assim, o Big Brother não, é pra sair. O Big Brother você vota pra sair. A final foi vota pra ficar. Pra ganhar. Que daí muda. É. Quando entra o paredão, nós três tem 33%, 33,3%, 33,3%. Que eu discordo. Quando vota pra sair, vira 66 contra 33. Uhum. Correto? Uhum. Se vota pra ficar, a sua torcida vai ficar com medo de abaixar a sua margem de 33. E ela vai focar em você. Certo. A dele vai focar nele. A dinâmica é diferente. É diferente. Pra caraca. Mais com menos. Se acha mais justo, se acha mais justo então a dinâmica da Fazenda. Pra votar pra ficar, sim. É. E tem uma outra coisa que mudou no reality show, que eu acho que eu já falei isso aqui outro dia. Por exemplo, antigamente eram duas pessoas. É. Tinha contra a um. Tinha contra a um, né? Era assim. É. Então, a casa meio que quebrava os caras bons, porque botava dois bons. É. Entendeu? Agora com três... Foi o que eu fiz com o Piong, mas que eu contei. Exatamente. Isso mesmo. Mas foi o que que acontece? Com três, hoje, sempre o mais fraco vai embora. No sentido de... Pro show. Se tá polarizado entre você e outra pessoa, o terceiro vaza. Depende. A Mari era a mais fraca naquele paredão. Não, mas... A Mari ficou... Mas na Fazenda ela iria embora, entendeu? Ah, na Fazenda ela iria embora. Ela iria embora na Fazenda. Você entendeu agora? Você entendeu? É, na Fazenda ela iria embora. Entendi, entendi, claro. Por que que acontece? A Mari ficou imparcial. É mais justo. É mais justo. Exatamente. A Mari ficou com 1% de votos. E ficou eu e a Manu no combate. Na treta. E pra ver quem fica, ela poderia rodar. E você sabia de um bagulho? O Alex que fez a minha rede social, ele estudou na FAP. E a menina que fez a administração, acho que da página da Manu, uma das meninas que fez, conheceu o Alex. E na hora que começou o salvoceiro, tipo, de... Mano, o paredão tá gigante. É muito voto, muita... A internet para Neymar contra Bruna. Tudo aquilo. A menina da... Porque tava muito... Muito parelha a briga, né? A menina cuidava da Manu, ligou pro meu administrador, que era o Alex, e falou, mano, vamos mudar? Porque o Twitter cria, fora tal, fora tal. Ligou pro do Alex e falou, Alex, vamos mudar pra Mari, mano. Vai dar merda. Ou o Prior tem chance de sair, a Manu tem chance de sair. Se a gente virar na Mari... É, se mirar, se mirar, né? A gente salva os dois. Eu perdi, mas se o Alex fizesse isso, eu matava ele. Ô, caraca, se eu votei na Manu, eu quero que a Manu saia. Entendi. Então o Alex falou, não, o coi superior, ele é competitivo. Se ele tá com essa estratégia aí, eu... Ele não quer ir pro fraco, ele não quer covardia. Exato, mas... Sem covardia. Sem covardia. Vamos lá. Você já é sujeito... Vamos na firmeza. É bem isso mesmo, né? Porque o Alex também achava que eu tava forte. Todo mundo achava que eu ia ficar, mano. Eu ainda acho que você ficou, mas aí é uma... Eu acho. Ah, mas tem a auditoria, tem a porra toda lá. Não sei, eu não sei. Eu acho que foi... Então a margem foi muito pequena. A margem? Ah, em cima de 1,5 bilhão, é muita gente votando. Não, é. Não, deu 4% em cima de 1,5 é coisa pra caralho. Pra caralho. Caralho, você queria participar do Big Brother. Eu não queria participar do Big Brother, na real. Tipo, eu sempre brinquei de moleque. Pô, às vezes você tá num grupo de amigo, aí tem a câmera lá. Você fala... Ah, você zoava. Zoava. E aí minha cunhada, ela tava na época desempregada, ela virou pra mim e falou assim... Fê, eu vou te escrever. Eu falei, mano, todo mundo correria, nem dá. E o questionário é gigante pra inscrição na internet. Você já era formato, você trabalhava como arquiteto. Como arquiteto. Você já era arquiteto. Já. E aí ela pegou e fez toda a minha inscrição. Tipo, ela é que escreveu sobre mim. Pegou a ficha e mandou bala. Ela que mandou bala. Ela escreveu lá. Tipo, tudo que ela tinha como análise minha, ela pegou e escreveu lá. E ela falou, só faz um videozinho pra mim aí e me manda que eu vou anexar junto. Tá. E eu deixei lá. Tipo, mandei o vídeo. Deixei lá e toquei. Tava tocando minhas coisas. Do nada, já era mais ou menos em novembro. Chega um e-mail. A gente tá numa seleção. Você quer ir? Caralho. Aí eu tava com a obra lá. Inclusive, essa obra do B.O.J. Eu tive que me fudir debaixo do telhado lá. Aonde era a obra? Ali na Ucarandiru. Na Zona Norte. Em São Paulo. Essa era. As minhas outras são a Ayatibaia, no caso. Onde? A Ayatibaia. Aonde é a obra? Não, mas não é do... Não é do Molusco. Quem é só curioso. Não é do Molusco, não. Esse cara é foda. Aí, nisso, eu peguei e falei, mano, porra, hoje tem concreto, mano. Eu acho que não vai dar pra ir. Eu nunca tinha me inscrito nem nada. Eu falei, acho que não vai dar pra ir, porque, pô, dia de concreto você tem que acompanhar pra no final do último caminhão você tem que fazer... Concreto é a famosa bater a laje. É, bater a laje. Virar a laje. Virar a laje. Aí eu falei, sempre o último caminhão, quem calcula sou eu, pra não dar perda, nada disso. Você deixa na mão do pessoal lá, dá merda. Tipo, precisa de dois metros, ele manda o caminhão com oito. É, aí você pagou oito, usou dois. Paguei oito, dois. Aí, geralmente, eu que faço o último caminhão, falei, puta, mano, eu não vou. Aí, do nada, eu ando de moto aqui em São Paulo, né? Tipo, pô, andar de carro, até fora. Você e seiscentos milhões de pessoas. Melhor coisa. Melhor coisa. Tomando cuidado é a melhor coisa. É, às vezes tomam rola, mas é de boa. Aí, nisso, peguei e falei, mano, eu vou. Eu vou. Vou de motinho, vou rapidão. Deve ser rapidinho, eles vão fazer uma entrevistinha rapidinho. Faz duas perguntas e beleza, né? Duas perguntas, vão olhar pra minha cara. Eu falei, caralho, mano, eu tô de conjuntivite, mano. Pô, que beleza, hein? É, eu tava tudo fodido. Eu falei, ah, mano, eu vou, mas eu vou de óculos. Peguei e fui. Cheguei lá, mano, no negócio, tinha um monte de gente. Era gente pra caraca lá na entrevista do negócio. E, mano, eu falei, nossa, todos uns caras estranhos. Eu falei, meu Deus do céu. Só tem gente estranha. O que que eu tô fazendo aqui, né, meu? Tinha uns com roupa tudo colorida, o outro com boné, tudo errado. Eu falei, mano, tá tudo errado isso aqui, eu não... Não vai dar pra mim, não vai dar pra mim, não. Eu tô desatualizado. Eu tô desatualizado, não dá, não, mano. Isso é louco, só é estranho. Aí, nisso, eu peguei e falei, ah, vou ficar aí. Só que, mano, toda hora eu ia no banheiro, porque conjuntivite começa a dar aquela... Aquela babada, né? Aquela babada, né? Aí, beleza, eu ia no banheiro lá, dava um miguezinho e ficava na minha. Aí, eles começam a fazer um monte de gente. Tudo com o psicólogo, a parada. Eles começaram a fazer tudo um processo lá de desafios. Entrevista. É, né? Um desafio, tipo, um desafio de carta, uns negócios pra ver... Dinâmica, né? Dinâmica. Meio uns psicotécnicos, meio uns testes. Não, dinâmica de grupo, né? De grupo, dinâmica de grupo. Tem até empresas que fazem isso na hora de contratar, pra ver se você é doido ou não, algumas paradas assim. Psicotécnico. Se o cara consegue botar o rabo. É que nem quando eu ia tirar carta, tá ligado? Que os caras mandam dizer o rabo do cavalo no cavalinho. Tem cara que ainda erra, desenha o rabo na cara. Tem cara que bota a pica no galo. É, desenha a rola, é. Aí, nisso, beleza. Fui lá, começou e eu falei, mano, cara, esses caras tão tudo se matando, mano. Pra mim, eu tava num lugar totalmente aleatório, vai. Porra, que nem... De boa. Eu falei, mano, estranho, vou ficar aqui. Fiquei quieto na minha sempre e os caras se matavam, vai. Eu dava a carta que o cara precisava. Fazia tudo que, tipo, diferente. Aí, eu acho que é onde... Depois que eu entrei no Big Brother, eu parei pra pensar. Falei, cara, mas o que eu fiz naquele dia que eu acho que gostaram de mim? Você acha que foi aí que você conquistou a turma? Talvez um pouco ali, porque a própria turma que era do meu grupo me colocou como líder. Porque as crianças viram que eu tava lá só prestando atenção. Eu não ficava me matando. Os caras se matavam e faziam errado. Eu prestava atenção e fazia certo. Aí, me levaram pra uma outra sala. Depois, colocaram uma câmera e começaram a perguntar. Se essa é de Big Brother? Eu falei, que nem você. Não, o último que eu assisti foi na época do Alemão, do Dourado. Bambam, alemão. Porra, que era na época que era zoeira, que os caras... Claro, no mundo de hoje, o Dourado não ganharia nunca. Nunca. É, fazendo as merda que ele fazia, mudou muito, entendeu? Então, eu parei e pensei, não, mano, eu não assisto. Eu acho que falta entretenimento. O que que é? Uma festa, porra. As festas do bebê é animal, mano. Dá pra chapar o coco, zoar. Ficar na mão do palhaço, quebrar tudo. Eu falei, mano, falta isso, eu acho. Aí, a mulher viu que eu só tava criticando. Ela falou, mas então você acha que a gente tá fazendo um trabalho ruim? É a mulher da produção. Você acha que a gente tá fazendo um trabalho ruim? Eu falei, claro, uma merda de trabalho. Dei no meio dela. Eu dei no meio. Tá aí a dica, pessoal, pra você participar do Big Brother, entendeu? Falei, isso aqui é uma bosta que eu prefiro muito mais a fazenda. É, você entra. Você chega lá e fala, a fazenda é muito melhor, né? Eu acho, a fazenda é muito melhor. Eu acho mesmo. Aí, nisso, beleza, eu falei isso, a mulher ficou com uma cara meio assim, assim, mas que é meio estranho. É, caralho. Aí ela falou, mas o que que você tem no olho? Aí, eu dei o Miguel, né? Falei, não, tô com uma inflamaçãozinha. Caiu, vim de moto, aí o olho... Bateu um besouro, né? Bateu um besouro no meu olho. O olho, é. Peguei, deu um miguezinho e nisso, ela pegou, mandou embora. Aí, o mais da hora, quando você sai da sala, todo mundo meio que se reúne da sua turma, que tava no seu grupo. Tá, tá. E aí, fica todo mundo na porta do hotel, assim, tentando saber se foi diferente com alguém. Vai, um fica pra mim, pô, me levaram numa sala assim. Aí, já tinha uns mandando miguez. O que fizeram com você? Não, me levaram numa sala com câmera profissional, na cadeira elétrica. Já começam a inventar pra dizer que, tipo, e sempre, mano, eu falei, ah, sei lá, mano. Eu fui numa câmera lá, eu acho que nem vai rolar nada, é muita gente. E fui pra minha casa. Aí, do nada, pô, tem umas minazinhas lá que você faz amizade, até uns bebezinhos lá. Pô, já tava tentando pegar mulher no bagulho. Não, mas... Você acha que a câmera é besta, irmão? Você já faz... Ela não para, meu irmão. Você já pega o Instagram. Aí, a menina no Instagram já virou pra mim, e aí, tudo bem? Tudo. E aí, te ligaram? E nisso que ela me mandou isso aí, não tinham me ligado. Nem falaram, não tinha acontecido nada. Vai, tinha dado um mês. Um mês não, vai, uns 15, 20 dias. Praticamente, vai, dois dias depois, me ligaram. Então, a gente vai precisar de você aqui no Rio de Janeiro, papapá, papapá, e aí a menina sempre ficava perguntando, ô, te ligaram? Aí, eu falei, nem foder, não vou falar pra ela que me ligaram. Lógico, lógico. É, jogou onde, filho? Vai que a mina é da Globo, né? Vai que você é ligado, irmão. Aí, nisso, fui pro Rio de Janeiro. Aí, chegou lá no Rio de Janeiro, papapá, tem também os processos lá de entrevista. Primeira coisa, você já pega no quarto, mano, eu sou arquiteto, já comecei a desmontar tudo, né? Você começa a ficar doido. Se o cara tem uma câmera lá pra ver seu comportamento, se você aguenta ficar no quarto durante três horas. E deixaram com o celular. E eu já mandava pros meus amigos, ô, tô aqui no quarto, zoando. Quanto tempo eu zoando a noite inteira que eu ia entrar? Porque eu imaginava que eu poderia entrar. Aí, nisso, me levaram no... Numa sala, aí sim, cadeira elétrica, pá. Começou a te perguntar as paradas. Os caras olharam pra minha cara e já perguntaram... Já roubou o banco, essas merda? É, era antes. Eles perguntam as paradas. Já deu toba. Não, eles perguntam as paradas lá na ver. Pegou jogando videogame, pegou jogando videogame, pegou o joachique do brother, só pra saber. Já cuspiu na cara da mãe, já cuspiu na cara da mãe. Ficava com o Pedrinho. Ah, então não é perigoso. Já perguntas pesadas, tipo assim, já cuspiu. O que perguntava, que nem eles olharam pra minha cara. E aí, mano, pô, eu tenho o cara que anda de skate, surf, essas paradas. Ele já me perguntava, você usa droga, fuma maconha? Eu falei, mano, eu nunca fumei. Eu não gosto de tomar um Danone. Eu falo pra ele, eu gosto de tomar uma cerveja. Tomo em bastante quantidade, inclusive. Aí, nisso, me chamaram... O cara perguntando isso, ficam tentando te provocar. E na hora, pô, eu provocava os caras também. Eles viram me zoar, eu zoava eles. Aí, nisso, aí, mandaram levar tênis de corrida. Aí, eu voltei pro hotel, eu falei, caraca, mano. Tênis de corrida? Corrida, pra ver o coração, né, Bola? Pra fazer exame. Na minha cabeça, eu falei, o cara morre lá dentro. Aí, nisso, eu virei e falei, caraca, mano. Começou a dar comida pra caralho, bom pra caralho no hotel. Comida, rodo. É aquele da barra ali, né? É, é. É bom aquele hotel. Bom pra caralho, comendo... Enchiu o cu de rango. Windsor, né? Não, era o Hilton. Hilton. Porra, no Hilton? Na Hilton Senna lá? Eu falei, eu entrei no hotel. Pô, nós é pobre e louco, né? Já entrei no hotel. É que a gente, quando fazia o pânico, Bola, a gente ficava... No Whindersons, ficavam todo mundo lá no Whindersons. A gente e quem? É, mas eu acho que esse ano foi no Whindersons. Eu não, nunca fiz. Eu fiz 200, Big Brother. É, eu nunca fiz. Esvadia tudo. Eu acho que foi no... Esse ano voltou a ser no Whindersons, porque até o próprio Arthur Aguiar postou na varanda do hotel e dá pra ver, tipo, por localização lá e falaram, que eu acho que... O dia soltou que foi nesse aí. É, o Whindersons era o tradicional, inclusive... Nós, eu e os Terbors, fomos os primeiros, Bola, a descobrir... O hotel que ficava, eu lembro, não é? O hotel e a festinha. Ninguém sabia onde era a festa. E um dia... Sabe quem contou? Eu amo o Rio de Janeiro, cara. A gente estava na porta do hotel e a cobertura do pânico pós-Big Brother sempre dava 12, 13, 14 pontos. Arregaçava. Era animal. Arregaçava. Olha que maravilha. Olha a sacanagem também. É bom contar, porque são histórias que... Se a gente não contar agora, vai ficar por valem. E aí, um dia, eu vi um PM, cara. Tinha um PM ali e ficava assim... Vocês querem saber onde é a festa? Aquele jeito que o Silvio que vem com... Vem com... Derby na... Sim. Na farda aqui, na camisa branca. O mação. O mação aqui. O maço, é. O carioca, eu te levo lá. Na festa. Só segue a viatura. Aí eu falei, beleza. Seguimos a viatura, né, velho? Caralho, eu falei... Ele falou assim, pode confiar que é aqui. A gente parou o carro, ficamos lá. Vai ser aqui, né? Era uma casa, um restaurante? O que é? Era um lugar ali na Barra, que era uma casa de evento muito privada, assim. Mas ele falou, pode ficar aqui. Aí tinha uma pessoa na porta, a gente perguntou, a pessoa te conversou. Eu falei, é aqui. E ali a gente começou a pegar todo mundo. Pararam de ficar esperando. Só que antes de chegar a galera, do nada, o mesmo PM... Essa foi a, desculpa, a maldade atroz. Lembra que a Monique Evers fazia o TV Fama? Lembro. O porra do PM levou a Monique Evers também. Ah, também. Eu gritei na hora, todo mundo pra dentro da fã, todo mundo pra dentro da fã. Porque eu não queria. Porque a Monique Evers ia entrar no Marante e ia tirar a nossa exclusividade. Com certeza. Bicho, eu juro que eu fiz isso. Ela, oi queridos, tudo bem? Eu falei, Monique, pode voltar que é mentira essa porra. Que filha da porra. Você deu uma iganela. Meu Deus. Como ser lá no areno. Sério, chamei a produção inteira. Falei, fica todo mundo quieto no carro. Falei, meu, vambora, vai. Falaram que é aqui, mas não é. Tchau, tchau, abraço. Mentira, mentira. Volta lá pra porta do hotel que tá bombando. Ela voltou. Peguei a van fingida e a volta do quarteirão. Paramos, voltamos de novo. Abrimos e descemos. A Monique foi embora. E a gente fez uma matéria que deu 14 pontos. Pegamos todo mundo, boninha, porra, toda boniquinha. A Big Brother sempre foi regaço. Mas e aí você... Aí eu cheguei lá no hotel. Porra. Falei, caraca, nunca fiquei no hotel assim, né? Já fui atrás da porta. Atrás da porta tinha o valor da diária. Falei, isso é louco. Jesus. Dois pau e oitocentos vou comer pra caralho. Vou arregaçar, né? Porque se eu não entrar no Big Brother, pelo menos valeu a viagem que eu fiz até aqui, né? Sim, sim. Falei, mano, arregacei. Aí eu falei, caraca, ninguém tá me ligando. Já tá ficando tarde. Porque a gente tinha celular nesse dia, que era bem antes. Funcionando de boa. Aí eu falei, caraca, mano, estranho. Era tipo o que? Novembro, dezembro, você lembra? Cara, eu não lembro a data, mas... Mais ou menos, assim. Era antes do Natal? Ah, era bem antes. Bem antes? É, acho que era novembro. Caraca. Mas isso era o quê? Era uma preta e caracatita? Cara, não sei. Acho que eles vão selecionando, né? Vem de mil, quatrocentos, dezembro. Só que eu falei... Sim, mas já meteu o cara num hotel de dois contos diárias, caraca. Então, mas eu falei, a Globo não vai fazer... Eu já devo estar no... Aí você começa já a ajustar a sua vida, né? É, então, exatamente. Porque você fala, cara, a Globo não vai pagar hotel pra cem pessoas. Dá duzentos e oitenta... Entendeu? Dá muita grana. Por isso que eu tô falando, cara. Dá duzentos e oitenta mil de hotel. É muita grana. Aí eu falei, pô, já devo estar entre uns quarenta. É, top trinta. Aí eu falei, pô, mas não me chamaram pra fazer exame. Ainda. Aí que... Aí eu falei... Não, exame não. Não, eu não sabia que era exame. Tudo a gente fica... É que nem o pessoal fica dentro da casa. Fica meio que... Você não tá sabendo da informação, você fica... Ah, amanhã tem prova do líder. Ele não tem. Você entra numa nó e é a sua. Aí eu virei... Até porque você não tá fazendo nada lá, você começa a pensar. Aí nisso eu virei, pô, eu tô achando que... Eu devo estar entre os sinalistas, mas não vai o ar. Porque não me chamaram e se mandaram trazer um tênis, é porque tinha que usar o tênis. Me ligaram na hora. Tudo que na minha vida eu faço, vou sem compromisso, acontece, mano. Você vai desencanadão. Eu fui prestar o vestibular no Mackenzie, melhor faculdade de arquitetura. Eu falei, mano, não vou entrar nem fudendo. Fui pra prova de não saber nada. Passei. Tudo. Você deu o nível da faculdade brasileira. Não, pô, eu sempre estudei no colágio bom e tudo, mas quando você vai sem responsabilidade, muita gente vai sabendo tudo. Estuda um dia antes, chega nervoso, trava na hora. Não segue isso assim também. Você vai desencar, você vai desencar. E quem nunca, né? Chegou nervoso. Já deu uma broxada, Bola? Já deu uma broxada? Já, já. E se você ficar mais desesperado, você começa, caralho, vai, bicho. Nervoso ou a choca? Aí não vem. Ou a choca com cheiro de gambá, hein? Aí também o... Rato morto de ratoeiro. Puta, é. Parece que mataram um cavalo dentro da... Hum. Sabe quando você tá na mata? Puta. Vem um rato aí. Aí me ligaram, ó. Amanhã prepara a roupa de academia, tudo. E depois você vai direto pro aeroporto. Aí eu falei, caraca, beleza. Aí vem a doideira. Você começa a entrar em choque, porra. Eu tenho minha carreira, minha profissão. Você começa a falar... Isso eu queria saber. Como é que você vai parar três meses? Então, mas daí o que eu já comecei a fazer? A obra? Todo dia. Domingo a domingo. Pau. Pra bater todas as lágrimas, deixar na fase de acabamento, que daí eu consiga deixar uma pessoa pra... Monitorar. Monitorando. As minhas obras de atibaia que eu faço casa pra vender. Legal. Eu combinei com os pedreiros, ó. Vou deixar um ajudante e um pedreiro. Vai ter um salário de mil e pouco por mês. Eu mandava, tipo, meu pai passar, vai dar uma olhada. Pra pagar toda a quinzena. E quando eu sair do programa, eu faço a medição de tudo. Aí é a doideira. Você tem que abandonar... Você tá abandonando tudo. Por isso que eu pensei. Que você tava trampando. Você não tava largado na vida. É, não, mano. Minha vida inteira, mano. Você é arquiteto, fazendo as casas, fazendo tudo. E já era loucura o meu trabalho. Você afastar, geral, três meses. Isso pra mim, pô. Imagina quando eu sair do programa. Pô, eu sair da parada. Mano, eu sair puto. Puto. Porque não ganhou. No dia que falou, quem saiu... Eu tinha certeza que eu ia ficar. Eu ia pular já pelado na piscina pra comemorar. Ou a Manu era forte pra caralho. Surpreendeu pra caralho. Quando eu tirei o pionga, eu falei, mano, agora eu tô forte. Porque eu tirei, eu coloquei ele, eu que armei ali. Eu sei. Na hora que saiu, eu falei, eu tô forte. Lógico. Agora eu tenho que ir pras cabeças. Quem quer ganhar, não tem que querer ganhar. Se eu põe o Daniel ali... Não, se eu põe a Eve. A Eve, eu sabia que eu ficava. Eu falei, eu vou ficar aqui dentro, passando o perreco. Eu vou direto pras cabeças. Geralmente, o pessoal tem medo. Eles querem colocar o mais fraquinho. Ah, eu acho que isso aí tá dando muita brecha. Você ia ter que ficar mais forte. Na minha visão, naquele momento, a Manu era mais forte. E eu via também uma parada lá dentro. Você falou, vou encarar ela. O que eu via? Eu sabia que a Manu conhecia a Bruna Marquezine. E nas festas, eles colocavam muito tweet da Bruna. Porra. E eu falei, caraca, mano. A Bruna tá assistindo. Fudeu. Como nas festas colocavam? Nas festas, eles colocavam tweets da Anitta. Só que eles colocam recadinhos. Recadinho. Mas nada dando recado pra Manu. Jamais. Mas colocava pra mostrar que ela tava acompanhando. Que a menina tava seguindo. Consequentemente, se ela tava acompanhando as suas amigas, ela tava torcendo pra Manu. Mas isso não é informação de fora pra dentro? De qualquer forma, você cria uma dedução, né? Ah, mas tinha uma dedução. Interferência no jogo. Mas tinha coisa também do, vamos supor, Neymar. Não sei se saiu do Neymar, mas tinha tweets de um monte de gente. Se você for ver também, vai. Tinha festas que, pô, a Mari conhecia. Ela já era do meio há muito tempo. Ela já conhecia um artista que foi cantar, vamos supor. Foi a Ludmilla. Ela já se conhecia. Já era brother, é. Entendeu? E eu ficava mesmo assim, de olho, pra ver se ela não tinha nada. Não dava uma letra. A gente fica, a gente tá jogando contra, mano. Tem que se preocupar com olhar tudo. Lógico. Tem que ficar observando tudo. Aquela é muito boa. Eu adoro. Você postou muito engraçado. Tem que ficar atento. Você na vida, você tem que ficar ligado. A mina vem pra ouvir. Ah, ele tá falando de atracões. E você só... Ah, mas tá certíssimo. Aí, mano, eu ficava de olho em tudo. Então, querendo ou não, querendo, foi, mano. A Manu agora é ela. Na hora que eu saí, mano, eu saí bravo. Você só bravo. Eu ia virar pra toda... Ainda bem que eu não fiz isso. Mas é um bagulho que... Muito do futebol, mano. Acaba o jogo, acaba. Tipo, vamos supor, fechei a porta lá fora, todo mundo é meu amigo. Mas no jogo, quando eu perco, tem um vídeo meu com outro livrinho lá. Que eu, mano, tava querendo morder ele, qualquer parada eu queria ganhar. Aí, quando eu saio, beleza. Saí bravo. Eu falei, não é possível, não é possível. Aí o Thiago me levou lá no lugar lá pra fazer a finalização do quadro comigo. E durante o caminho, eu fui num carrinho. E eu falei, caraca, mano, eu tô achando que é algum blefe no paredão, vai. Paredão falso. Na hora que eu vi o Thiago Leifert, mano, eu fiz assim, eu perdi mesmo, mano. E, mano, eu não chorei nenhum dia dentro do programa. A gente chorava pra caralho. Tudo chorava, pelo amor de Deus. Aí eu não chorei. Mano, naquele momento... Nesse dia... Naquele momento eu fui, falei com ele, aí eu fui pro meu camarim. Aí o Thiago Leifert foi lá no camarim lá e ele falou, mano, cara, você fez um bagulho gigantesco, mano. Porque era o paredão da história, 1,5 bilhão. Mano, você tá na história da parada. Não, parou, parou. Esse dia foi foda. Eles te falam muitas... Teve fogos, mano, achando que você ia ficar. No palitinho lá. Meu pai falou no palitinho, mano, era Brasil e Argentina. Não, foi muito foda o dia que você saiu. Foi realmente parando tudo. Parece que congelou, deu um freeze. Todo mundo desligou a TV, mano. Meus amigos falam que quase quebrou a TV na casa deles, mano. Ali eu não vi mais o Big Brother. Pô, encontrei o Gabigol. O Gabigol falou que quase ele, mano, ele ficou puto. Os jogadores, tudo puto. Caralho. Eu encontrei os caras no ano novo, os caras, meu Deus do céu, mano. Aí nisso, se liga, mano. Aí eu conto isso até com emoção. Que eu cheguei no camarim, Thiago Leifert vem ali, o Boninho vieram pra me colocar tipo, pra cima. Porque eles viram que eu abaixei pra caraca. Ficou triste, né? Aí nisso que eu fiquei, porque, mano, tá me dedicando tudo. Aí eles viraram, eu virei pro Boninho, juro por Deus, eu brinquei com o Boninho. Boninho é gente boa pra caralho. Eu virei, Boninho, Boninho. Eu tô achando que essa porra não é a minha cara, não, mano. Eu acho que minha cara é muito mais bagulho só competição. Eu brinquei com ele o bagulho do No Limite. Eu falei, minha cara é muito mais o No Limite. Eu brinquei com ele. Do que Big Brother. Nisso, eu falei pra ele. Eu nunca me esqueço. Aí quando eu saí, eu fui pro meu camarim. Aí no meu camarim, pô, eu quero falar com os meus pais, falar com todo mundo, né? Liguei pra minha mãe, puto. E quando eu saí da casa, eu falei, mano, vou mandar essa casa inteira tomar no cu. Na hora, na hora, vai todo mundo tomar no cu. Você é todos hipócritas. Ia sair fora. Aí eu falei, ainda bem que eu não fiz isso. Porque eu ia perder a razão. Aí nisso, eu fui pro camarim, liguei pra minha mãe. Mãe, tal. Eu falei, Felipe, você não tem noção do que você fez, mano. Tá o Neymar, tá o futebol inteiro, tá. Eu vou na rua, me parou no mercado. Todo mundo postando, todo mundo. Me parou no mercado. Você que é a mãe do Prior, nananana. Nananana, tipo, mano, deu pra ver que eles ficaram orgulhosos pela criação que eles me deram, tá ligado? Você foi muito bem. E um dos meus maiores medos, quando eu entrei, meus pais disseram, Felipe, a gente tem nosso trabalho. Seu irmão trabalha numa multinacional. Você não vai queimar o nome da família, né? O nome da família era algo que eu mais me preocupava lá dentro. Perfeito, perfeito. De, pô, tem que se ponderar. Não vai ficar bebaço lá dentro. Não vai fazer alguma merda no sentido de faltar com respeito, errar alguma coisa. Então, naquele momento que ela me falou aqui, eu vi uma visão de tudo que, de tudo que, tipo, eu fiz lá dentro. Tudo que estavam me falando. Eu andava na Globo lá, todo mundo meio que, tipo, o pessoal da Globo, da faxina, todo mundo. Caralho, eu priori, nananana. Eu falei, caralho, que loucura isso. Aí eu virei e falei, aí eu me derreti, mano. Aí fudeu. Não aguentou. Aí foi a hora que eu chorei pra caralho, mano. Desabou. Ah, eu falei, que merda. Pressão, pressão, né? Você sai, aí desliga o jogo. Eu falei, caralho, não é possível que eu perdi. Eu fiquei, mano, um maior tempo. Me dediquei, me dediquei. Aí, na hora que minha mãe me acalmou falando, pô, o Neymar, o Gabigol, todo mundo fazendo a dancinha sua. Você falou, cara, eu arregacei. Eu arregacei. Aí, beleza. Aí, dia seguinte, a Globo, não, você vai ser o primeiro a fazer uma gravação pro Fantástico, o Fantástico. Eu falei, caralho, que porra é essa? O que que eu fiz? Eu não entendi ainda. É. Aí, nisso, eu peguei e cheguei no hotel, mano. Isso foi muito engraçado. Quando eu cheguei no hotel, eu falei, mano, na moral, mano, preciso tomar uma, né? Aí, eu chego no hotel, o hotel, e eu me assustei, porque tava tudo fechado. Eu tava... A pandemia começou dentro do meu programa. Sim, sim. Eu saí, eu não tinha noção do que era a pandemia. É. Aí, eu cheguei no hotel, uma polícia na porta do hotel. As ruas vazias. A polícia dentro do hotel. O hotel tinha uns meninos, tudo de uma passarela de plataforma de petróleo. Os moleques estavam há 15 dias fazendo a quarentena deles, pra poder ir pra plataforma. Porque imagina se um vai infectado pra lá, fode toda a operação. Aí, para o trabalho, né? Aí, os meninos estavam lá, eu cheguei, os caras ficavam ligando no meu quarto. Ô, nananana. Aí, tinha um pessoal na porta. Aí, eu peguei e saí fora. Saí no corredor do hotel. Queria dar uma volta, queria ver gente. Saí nisso, eu vi os caras lá, os caras tomando uma cervejinha. Ah, é nóis. Aí, eu encostei com os caras lá, fiquei começando a bater papo. Fiquei tomando uma e trocando ideia com os caras lá no hotel. Prior, eu acho que você foi, no momento do país, acho que não só do país, do mundo, né, Boleta? Do mundo, né? Você foi um cara que a gente quer sentir a liberdade de se expressar e de ser quem você quer ser. Da hora, curtiu o que você falou. Entende? O que que tá acontecendo? As pessoas, hoje, moram muito na hipocrisia. Vou dar um exemplo. Todo mundo vai pra rede social, às vezes, tá falando o que não quer falar. Sim, sim. Mas, no grupo de WhatsApp, tá barbarezando. Você é, hoje, o que é o WhatsApp. A gente gosta de falar merda, quer dizer coisas que, às vezes, na outra plataforma, publicamente, a gente não é. Então, a gente tá vivendo uma dualidade. A gente vive uma mentira nas redes sociais pros outros. Ah, mas não é mal, ué. Não, não, mas tá exacerbado. A gente não consegue... Tá, mas tá muito, tá muito. A gente... Porque se você disser... Hoje em dia, você não pode ser você, cara. Então, mas porque se você... Você não pode. Mas a gente precisa ser. Ah, mas não pode, cara. Não pode, mas tem que... Não pode. Vai ser você. Você tá fodido. Sim, mas... Você tá fodido. O que eu acredito, que eu acho que você transmitiu pras pessoas, Pio, foi essa coisa de ser autêntico. Publicamente, em redes nacional. Que hoje, infelizmente, tem um monte de gente sendo o que não quer ser para poder estar com todos. É o que mais tem. Para frequentar. É o que mais tem, cara. Certo? Mas, boa. Muitas vezes, que nem eu vou nos eventos. Que nem eu faço um evento. Cara, eu fico no meio de todo mundo. Eu sei, cara. Mas tem uma rapaziada, tem uma rapaziada que, mano... Que, mano, posso ser bem honesto? Tem cara lá, com todo o respeito, que eu fui muito mais dentro do reality, tanto é que hoje continuam falando o meu nome, que os caras metem uma perna do caralho. Chega com 12 seguranças, 14 confarejador. Sim, sim. Aí eu paro para pensar... Três negros da CIA, dois FBI. Não, eu falo, caramba, é o Justin Bieber, mano? É, isso mesmo. Pô, que loucura, cara. Você vê. Cria um negócio em volta do cara, como se o cara fosse o salvador da pátria do Brasil. Eu não assisti o Big Brother. Lógico, eu fiquei sabendo de você, enfim. Mas eu fui encontrar você em festa, irmão. É, sim. E você sempre me tratou bem, puta bola aqui do caralho. A gente se cruzou em várias festas. Ah, no meio de todo mundo. A gente se encontrou em Ratinho, nós gravamos um Ratinho junto. Sim, sim, sim. E ele sempre me tratou bem. Ah, não somos brother. Sim, sim, sim. Caralho, Filipão, como é que você fala? Pô, muito mais... Normal, tem uma identificação, né? Não, mas talvez é muito mais respeito meu, porque, porra, eu acompanhei ele pra caraca no programa. E ao mesmo tempo também ele me acompanhou. Então, um negócio legal, sim. E respeito teu e meu também, porque é que eu falo, você sempre, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, você me tratou bem, cara. Você podia ser um cuzão. Sim. Pô, sou Big Brother. Eu bolo, tá bom? Beleza? Não. Tudo certo, irmão. E tem uma coisa também. Tudo certo. Eu quero ser, a partir do momento que eu saio do Big Brother, aí sim eu quero mostrar quem eu sou. E você tá no meio da galera junto com a gente e acabou, velho. Acabou o Big Brother, acabou. Acabou, gostaram de mim no Big Brother por quê? Porque eu era igual a todo mundo, eu falava o que eu tinha na cabeça, eu falava isso. Exatamente. Eu sou a mesma pessoa que eu fui dentro do programa aqui fora. Chega gente pra tirar foto comigo. Exatamente. Criança. Se eu tiver 72 crianças, eu me sinto na obrigação de tirar com as 72 fotos. É. Eu fui no estádio agora. Caralho. Abriram a porteira do estádio, entrou a porra toda. Os meninos que estavam trabalhando comigo começaram a falar, a priori, tem muita gente. Tem muita gente. Falei, mano, deixa eu chegar, mano. É uma foto, caralho. É uma foto. É esse público que consome o meu produto. É verdade.